A paz do Senhor, meus amores. Uma boa tarde, cheia de muita bênção e vitória. Eu quero deixar aqui na palavra do Senhor o Salmo 121 para a tua vida, para a minha vida, para a nossa história. Onde diz assim, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda, não tosse que elejará. Eita glória, escuta bem. A Bíblia diz que no momento difícil da nossa vida, eleva os nossos olhos para o monte. De onde vem o teu socorro? De onde vem a tua esperança? De onde vem a sua confiança? Não vem de homem, não vem de mulher. Eleva teus olhos hoje, mesmo chorando, os olhos já cansados, de tanto sofrimento, de tanta luta. Mas o salmista Davi, ele se expressou e disse, eleva os meus olhos para o monte. Porque de lá vem o socorro, para a tua vitória, em nome de Deus.